Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer um aplicativo que vai ajudar muito nos posts da gente a ter as nossas hashtags relevantes para assim alcançarmos mais visibilidade e mais curtidas e também atrair seguidores e clientes. Então, ó, vou mostrando pra vocês esse aplicativo aqui, o Litex, tá? Ele tem me ajudado muito a trazer as hashtags mais relevantes, as mais visualizadas, as mais curtidas. Então, ajudando vocês aqui com esse videozinho, quero que vocês consigam crescer também assim como eu estou conseguindo crescer. Tem hashtags que não sobem, tem hashtags que também não viralizam e tem as que flopam também, né? Então, aqui, ó, eu vou colocar a hashtag crochê, tá? Deixa eu só colocar aqui porque ele só funciona com a internet. Coloquei aqui a hashtag crochê, espero carregar as minhas hashtags mais relevantes, né? Tá carregando. Pronto. Aí ele aqui vai te dar as opções de mais relevâncias, ó. Aqui embaixo tem a porcentagem. A que tiver com mais porcentagem é a que tá mais relevante. As que tiver menos, você vê, ó, as que tiver menos que cinquenta não é tão relevante, tá? Você pega as que tem mais que cinquenta. E aí você vai apagar aqui, porque o nosso Instagram, ele só aceita... É... Ele só aceita, desculpa, gente. Ele só aceita até quinze hashtags. Então, ó, eu vou deixar essas oito e vou aqui nessa parte. Clicando no X você elimina, tá, gente? E aqui eu vou nessa parte de copiar. Copiei. Ó, as hashtags selecionadas foram copiadas. E aqui vai aparecer o anúncio, né? Porque é um aplicativo gratuito. E aí você leva lá pro seu post. Eu não vou levar agora porque eu já postei. Então, é só levar pro seu post que você vai garantir umas hashtags maravilhosas. Tá, por favor.